E aí pessoal, eu sou o Renan e olha só, nesse vídeo vamos conferir um tutorial de como gerar as cidades antigas aqui na superfície do Overworld e olha só, isso é muito interessante porque dá para conferir toda a estrutura totalmente exposta inclusive muitas pessoas já tinham pedido para eu fazer isso aqui no canal porque em um vídeo anterior eu tinha mostrado essa geração dessa forma na superfície e muitas pessoas queriam fazer o mesmo, então vamos conferir agora o passo a passo e olha só, para iniciar é muito simples, vou colocar o comando barra give, um espaço, arroba, p, outro espaço e vamos escrever isso aqui, structry, aí já vai aparecer aqui o comando structry block eu vou clicar para obter esse bloco aqui, tá legal? esse é um bloco de estrutura e aí então o que vamos fazer agora? vou quebrar ele aqui, um espaço na terra e vou colocar o bloco agora vou abrir aqui clicando no bloco e vou colocar esse comando que eu vou deixar ele na descrição, beleza? para vocês copiarem e colocarem aqui nesse espaço de cima agora basta fazer isso aqui, clicar em carregar vejam que temos aqui o carregamento em linhas e uma parte da estrutura daí o que eu posso fazer? eu posso clicar aqui em carregar novamente ou escolher aqui para deixar as bordas sim ou não eu vou remover porque essas linhas aqui não são do meu interesse então vou deixar aqui em não e vou clicar em carregar vejam aqui a estrutura foi carregada porém essa é uma grande estrutura do minecraft ou seja, ela tem várias partes então o que vamos fazer agora? vamos voltar aqui nesse bloco vou clicar nele e aqui na parte de níveis vamos colocar no máximo que é o nível 7 coloquei aqui, vou clicar em gerar e prontinho, vejam que temos agora toda a geração das cidades antigas e pessoal, isso aqui é impressionante e o melhor de tudo, é muito fácil inclusive agora com a geração totalmente exposta podemos conferir muito melhor os detalhes que compõem toda essa estrutura como por exemplo, podemos conferir aqui as estruturas que são separadas que tem um tamanho bem considerável podemos conferir os corredores que são bem grandes esses da lateral também esse corredor central que é o principal só que o principal de tudo é essa parte aqui que agora conseguimos conferir com muito mais atenção em relação aos detalhes olha só que interessante pessoal e só lembrando que eu vou deixar as informações aqui na descrição para que você apenas copie e cole no seu minecraft e assim possa gerar essas cidades antigas aqui na superfície ou em praticamente qualquer lugar que você queira no jogo boa